Esse aqui é um café, né? Muito agradável. Aqui é Juru. Tem outros locais também, né? Mas é muito, é o Moches. Muito bom. Vamos dar mais um passeio aqui. O que tem mais aqui? Tem a loja de donuts. Pois é. Era um café, mas agora é loja de donuts. Olá. 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 Namaste, bolou? Namaste, bolou? Bolou? Bye, bye. Bye. Bracinho é ele, né? Vamos entrar aqui, né? Peraí que eu vou parar de filmar. Ele tá ali. É uma gracinha esse menino, né?